Já está agendado para os dias 26 e 27 a virada cultural aqui em Campo Moró. Isso acontece aqui na Praça Pública, na Praça São José. E o tema desse ano é a educação no trânsito, dor e agredição. Nós estamos aqui ao lado da Sônia que tem mais informações a respeito desse assunto que deve atrair um grande público, inclusive discutir um assunto tão importante que é o trânsito, né Sônia? Com certeza, Marcos. Então, mais uma vez, a Praça São José vai ser o palco aí das grandes atrações a nível nacional e a nível estadual e regional da Virada Cultural Paraná na segunda edição onde esse ano 11 municípios aderiram juntamente com Curitiba para que aconteça esse grande momento aí de efervescência cultural nos municípios. E esse ano com uma novidade. Então, como quem está patrocinando a Virada Cultural esse ano é o DETRAN Paraná em uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura e os municípios e o DETRAN nós vamos ter aí uma semana toda de trabalhos preventivos em ações do trânsito de educação para o trânsito, da questão da drogadição e o trânsito, enfim, toda a questão que envolve os acidentes de trânsito onde nós vamos estar trabalhando com a arte e educação, também com palestras nós vamos ter também uma oficina de estêncil que vai estar acontecendo lá no Centro da Juventude inclusive os jovens que queiram participar podem fazer a sua inscrição essa oficina, ela vai trabalhar aí o grafite, o estêncil, mas vai estar trabalhando a prevenção do trânsito com os jovens e as palestras, contações de história, porque como nós estaremos acontecendo também a Bienal a primeira Bienal de Livro e Leitura de Campo Morão, dentro da Bienal tem uma programação com contações de história e vão ter contações de história com as crianças trabalhando o tema do trânsito então o mês de outubro vai estar todo com muitas atividades culturais, tudo de forma gratuita vale a pena a nossa comunidade estar participando quem quiser ter mais informações da Bienal, é só entrar no site www.bienalcampomorão.com.br e vai ver ali toda a programação, todos os lançamentos literários, mesas redondas, palestras, enfim muita atividade da área da cultura culminando aí, no dia 26, então, com a virada cultural vai fechar a nossa Bienal em grande estilo com um show maravilhoso de dois grandes poetas não só intérpretes, mas compositores de grandes composições nacionais sai Guarabira então nós estamos aí, e não vamos parar por aí não, Marcos nós vamos até o final do mês, com muitas atividades e iniciamos novembro, que você sabe, sempre acompanhou nós é o mês da ciência e da cultura, né, dia 5 de novembro então nós vamos ter, assim, um grande momento aqui na praça também 9 e 10 de novembro, com um grande projeto na área da cultura aqui na praça, realizando, assim, um grande projeto também cultural aqui na praça aliás, mês, o ano de 2013, nós podemos dizer que nós vamos fechar a área cultural com chave de ouro graças a Deus